A congregação das irmãs Paulinas realizou na tarde da última quarta-feira, dia 27, o seu mais novo lançamento editorial, A Bíblia, tradução da Paulinas Editora. O momento que foi realizado às três e meia da tarde no auditório da Paulinas Livraria, localizado no centro de Terezina, contou com a presença de padres, religiosas e leigos da igreja particular de Terezina. A editora Paulinas já havia publicado anteriormente o Novo Testamento no ano de 2015, os Salmos em 2017 e o Pentateuco em 2021. E agora, neste ano, traz a edição completa da tradução da Bíblia com 73 livros que formam a Bíblia Católica. A irmã Janete Leal, que já está há 20 anos em missão na congregação das irmãs Paulinas, fala sobre como se deu o processo dessa produção. A gente tem um mandato de Paulo, que na Bíblia que ele fala, que é, ai de mim, se eu não se há o Evangelho. E a partir da quinta conferência de Aparecida, em 2017, foi sugerido que tivessem mais traduções da Bíblia, para as pessoas terem mais acesso a outras traduções da Bíblia. Então, a partir daí, a Paulinas começou a pensar nesse projeto bíblico, de uma tradução direta dos originais para o português. A irmã relata ainda o que esse lançamento representa para a congregação das irmãs Paulinas. Um motivo de grande louvor e de grande alegria, porque foi um projeto gestado em 15 anos e é o primeiro lançamento em toda Paulinas, que está presente nos cinco continentes, direto dos originais para o português. Então, nós brasileiras estamos com muito orgulho, muita alegria desse lançamento, porque isso representa para nós, a gente não tem nem palavras de agradecimento, porque são 22 tradutores, tem cinco mulheres nesse projeto, e foi um projeto de 15 anos. E tem a ilustração do maior ilustrador sacro do Brasil, que já está em memória, que é o Cláudio Pastra. Ela conta também de que forma essa produção vai ajudar no fortalecimento da fé dos fiéis que vão adquiri-la. Nós acreditamos que, a partir do momento em que a pessoa toma contato com a palavra de Deus, e ele passa a ler a palavra, meditá-la e vivenciá-la, ela se torna palavra, ela se torna boa nova na vida da pessoa, e essa pessoa vai ser transformada pela palavra de Deus. Nós acreditamos que a palavra transforma as pessoas, e a partir desse contato com a palavra, ela vai conhecer a pessoa de Jesus, e conhecendo a pessoa de Jesus, todo mundo quer se assemelhar a ele. A catequista Carminda, que é cliente da Livraria Paulinas há anos, fala sobre a motivação que teve para participar desse lançamento. Primeiramente, porque eu sou catequista para jovens e adultos, e como tal, a gente tem que inspirar esses jovens, motivá-los à leitura orante. Então, a gente está sempre em busca das novas traduções, das novas Bíblias que aparecem, com certeza vai acrescentar nesse conhecimento dos jovens. E estando aqui ao convite, eu não podia deixar de vir prestigiar a Bíblia, nessa nova tradução mais acessível, com mais facilidade para eles terem acesso. O promotor de vendas, Tiago, que ajudou na divulgação e organização do lançamento, comenta o que espera dessa produção realizada pela editora Paulinas. A Bíblia já estava com expectativa muito grande, porque sempre os clientes, amigos aqui da nossa livraria perguntavam, tanto é que os argumentos da irmã Zuleika, que ela falou, foram 15 anos, então a espera era muito grande. E assim, aos poucos, tendo esse contato com a Bíblia, lendo, fazendo essa leitura orante, a gente percebe a beleza de quão foi bom esperar, e agora só desfrutar da Bíblia, que já está em nossas mãos. Então, assim, a expectativa agora está totalmente realizada, naquilo que a gente vai lendo, vai se aproximando, a gente se encanta, se embeleza, e só quer mesmo estar fazendo o nosso papel, que é de divulgador, para que outras pessoas tenham acesso também a essa nova tradução belíssima da Paulinas. E a partir de agora, com esse lançamento, a Bíblia já está disponível oficialmente em todas as livrarias paulinas do Brasil.